Novo valor para o salário mínimo. A partir de 1º de janeiro, ele passa a ser de R$ 678,00, um aumento de 9%. Também foi anunciada a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem participação nos lucros, com valor de até R$ 6.000,00. O valor do salário mínimo vai passar de R$ 622,00 para R$ 678,00. A medida provisória, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, vai ser publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Portanto, com reajuste de cerca de 9%, considerando a variação real que nós tivemos de crescimento, mas a inflação. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, ainda anunciou a isenção do imposto de renda para quem recebe participação nos lucros e rendimentos até o valor de R$ 6.000,00. Quem ganha acima desse valor em PLR vai pagar alíquotas de imposto de renda escalonadas. Valores recebidos como participação nos lucros entre R$ 6.000,01 e R$ 9.000,00 vão ter desconto de 7,5% de imposto. Entre R$ 9.000,01 e R$ 12.000,00 a taxa será de 15%. Entre R$ 12.000,01 e R$ 15.000,00 vai ser tributado em 22,5% de imposto. E quem ganha mais de R$ 15.000,00 deverá contribuir com 27,5%. Isso terá um impacto de desoneração na área fiscal de cerca de R$ 1,7 bilhão de reais. Então, vamos lá. O que é isso?